Olha só pra você ver aqui As marcas de boina, de holograma Então, vocês vão aprender Comigo, né? Junto comigo Que eu também tô aprendendo Atirar todos esses holograma aqui, ó Esse cara aqui é aquele Ford Ka que nós pintamos aqui, vocês lembram? E passado um tempo, olha o jeito que ficou Todo holograma, olha aqui Certo? Eu peguei umas manhas aí Que eu vou aprender também junto com vocês aqui Atirar esses holograma E depois eu vou mostrar o resultado aqui no sol de novo Olha só pra você ver como é que tá aqui, ó Certinho? Vamos lá que vamos aprender a tirar todo o holograma Holograma nunca mais agora Bom dia, eu sou o Emerson Furanet Dono da Furanet Estética Automotiva E eu vou tentar aqui dar uma explicação básica De como você fazer um polimento Simples, rápido e limpo E aí Rogério, bom dia Sei que é um carro preto, mas eu vou te dizer uma coisa Qualquer carro Em qualquer situação Pode ter holograma Pode ser branco, pode ser qualquer cor Então eu tô com esse aqui, ó Vou fazer um teste Aqui é crítico, repintura, bolha Muito ruim Tá? Vou pegar uma lixa 1500 Vou fazer um lixamento aqui, ó E vou sentar o rei aqui Vou tentar explicar mais algumas coisas Ó Rogério, é o seguinte Aqui, nesse caso aqui, ó Lixei com 1500 Esse produto da Vonix aqui é o V-Cut Vou fazer com a rotativa Com a boina de corte Vermeira, não importa a marca, tá? Temperava sempre que sacudir antes Vem aqui na boina Vou dar quatro gotinhas aqui Velocidade mínima, tá? Espalhei Ó Posso aumentar a velocidade Eu, na minha opinião, não gosto de colocar muita velocidade 1200 No máximo Ó E é aquele padrão lá de sempre Que todo mundo faz E detalhe, tá? Quanto mais velocidade Menos pressão Aqui eu tô colocando bem pouca pressão Ó Reduz a velocidade Reduz a pressão Você já vai conseguir Ir e dar um acabamento Fica essa lambuzeira toda aí Porque esse produto aqui É emoção invertida Ó Aqui eu já tô vendo que eu vou ter um resultado bom, certo? Vamos ver como ficou Vamos ver como ficou O importante é o que? O importante é o que? Você sempre diminuir a pressão na máquina Na hora que tá fazendo um refino Ou até o corte, entendeu? Fez o corte lá com a pressão Reduz a pressão E vem refinando o seu corte Olha lá Olha lá Tá vendo, ó Fez um corte bem limpo, ó Ficou um pouquinho de holograma aqui, ó Eu vou tirar esse holograma aqui com a rota orbital Que você pediu pra mim Certo? Vamos lá Seguinte, Rogério Eu vou te mostrar lá O esqueminha que você pediu com a rota orbital Aqui eu tô com a boina de refino E um produto de corte aqui, ó Aqui no caso Não, eu não preciso de uma boina de corte Extremamente agressiva Porque o carro Não necessita disso Eu vou lá, ó Velocidade 2 Espalhar o produto Espalhei o produto Jogo lá no 6, ó No último Vou colocar um pouquinho de pressão Então, eu vou colocar um pouquinho de pressão Sempre de olho na luz, lá Sempre a referência vai ser a luz Se você reparou que fez o corte Reduz a velocidade lá Por 4 ou 3 Você vai fazer um lustro em cima do restinho de produto que tá aqui, ó Que esse produto é muito bom Você consegue fazer isso Tira o peso da mão Esse aí é o principal motivo de criação de holograma Que a pessoa aperta Então, você vai fazer um lustro em cima do seu corte, ali, entendeu? Vai refinar o corte, ó Sem peso, ó Pesa passada lá Certo? Você pode usar aqui, no caso, o revelador de holograma Pra limpar a peça, tá? Fechou? Vou limpar aqui com a flanelinha mesmo Só pra demonstrar pra você Não vou passar regulador de holograma, não Eu vou parar o vídeo aqui Vou virar a câmera pra te mostrar o resultado, tá? O que que acontece com o holograma? Pode ser branco, pode ser a cor que for Sempre você vai gerar holograma Não precisa ser preto O preto só vai te demonstrar mais o holograma, entendeu? Então, não importa a cor que você esteja polindo O holograma sempre vai estar lá Você sempre tem que estar observando lá Se tá girando marca ou não, entendeu? Aí você vai posicionando a máquina Respeitando o giro dela E vai olhando na luz lá Ó, desse jeito aqui não tá fazendo marca E vai continuando, entendeu? E é isso aí, ó Ó a diferença, ó Uma etapa só Tá vendo, ó Na verdade eu curi mais aqui, ó Como vocês viram aí, ó E agora vocês vão ver, cara Que tem até risco de bone, tá vendo? Ó Não sei se dá pra vocês verem Aí é o seguinte Vamos fazer uma lavagem nele agora Com a Snowfan E eu vou fazer o procedimento Assim como o Emerson lá, né Amigo meu, falou, né Que tem que ser feito Ó, a dona já deu uma raladinha aqui já Pra secar, galera Eu coloco esse pano aqui, ó Tá sujo, mas tá limpinho Aliás Ele tá preto assim, mas tá limpinho Acabei de ir pelo lixo Sacode ele pra não ranhar o carro Certo? E vamos secar ele Ele tá... Eu vou deixando secando agora E agora mesmo nós vai Meter máquina nele No caso aqui eu acho que eu não vou nem cortar, não Os cocôzinhos de passarinha Ele tinha falado pra mim Que não precisa usar a de corte, né Mas como eu sou teimoso Eu tô vendo aqui que tem que dar uma forçada, sabe Uma cortada bem aqui, ó Que as vendidas dão uma murchada Então eu acho que a de espuma não vai adiantar Então eu vou usar essa aqui de corte, né Com a massa de polir número 2 Cortar aqui Depois passar de espuma com o lustrador E vamos ver o que que acontece Do jeitinho que ele ensinou lá Como eu dizia aí, né A massa passa na peça O líquido, né Passa na boina, né Deixou um pouquinho aqui pra encharcar a boina Eles falam lubrificar a boina, né Aqui precisa estragar a peça aqui Tem gente que joga nas costas Tem gente que faz assim, né Mas eu prefiro jogar pras costas mesmo Aí aqui eu meio que faço espuma na mão Vou ver a rotação aqui Qual que é a mais ideal pra mim Pronto Pronto, eu tô seguindo o passo a passo dele, né Então, rotação meia baixa Esparramou o produto Agora eu vou aumentar toda a rotação, né E vamos forçar Pronto, eu tô seguindo o passo a passo Bom, galera, é o seguinte Puxou um pouco o brilho, né Que eu cortei aqui Que murchou Então eu tive que forçar um pouquinho na boina Fiz do jeito que ele fez Mandou fazer Espalho o produto na peça Depois começa forçando a politriz Força Aí de acordo Você vai puxando o brilho Você vai maneirando a mão, entendeu Até ficar no ponto De ficar só o peso da máquina Você entendeu Porque o que faz os hologramas É você forçar É cortar muito Principalmente se for uma boina de lã Entendeu Por isso que é recomendado Essa aqui, ó E uma rota orbital ajuda, né Mas dá pra fazer também Só com a rotativa Aí agora eu vou passar o refino E vou trocar de boina Vou colocar uma boina amarela Aqui Aí quando é o É boina de espuma O produto vai na Na boina, né Isso aí ele danou comigo uma vez Que eu passei o treino Quatro gotinhas Certo? Vamos lá Procedimento é o mesmo Na primeira você força Você força a máquina E depois vai maneirando Entendeu? E vou espalhar o produto Espalhou Agora aumenta um pouco a velocidade Eu gosto de deixar no quatro aqui Tem um vídeo que ele fala Que ele pode aumentar muito Mas eu vi que No meu caso aqui No meu sistema Eu gosto de ir no quatro Aqui no máximo Eu gosto de ir no quatro 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 Certo, agora com o mesmo produto Eu vou Fazer com a bonha preta Desse lado aqui Eu vou fazer com a rotativa Tá E aí E aí E aí E aí E aí Bom galera É o seguinte O carro ainda tá cheio de holograma Tá vendo Aí Um dos segredos aí Que eles nunca passam Pra vocês galera É justamente isso Eles só passam nos cursos Então aqui eu tô passando de graça Daqui pra cá Eu não passei Você vê que tá cheio de holograma E eu vou fazer o mesmo processo De lá Que eu fiz de lá Com a rotativa E cara Surpreendente Viu Agradecer aí o Emerson Que me deu a dica aí Praticamente ele me deu um curso online Galera O Emerson O link dele tá na descrição aí Tanto do Instagram Quanto do canal dele no YouTube Não sei se você tem canal no YouTube Instagram Vai lá E ele também dá curso Acessoria Alguma coisa assim Fechou? Bom galera O carro ficou aqui Alguns minutinhos No sol Eu tô vendo aqui A olho nu Não voltou os holograma Certo E de cá continua Então o procedimento é esse mesmo Aí Agora vai ser com a rotativa Então o procedimento é esse mesmo Bom galera, aqui é o seguinte Passei, aqui foi com a Rota orbital Lá foi com a rotativa, engraçado que aqui Lembra quando eu estava pulindo Que eu cheguei até um pouquinho aqui Com a bolha de corte, aqui deu um holograminho Olha lá pra você ver Olha aí, aqui, tá vendo Aí você vai andando, você some Tá vendo, só esse pedacinho aqui Agora o resto ficou bacana Sumiu É Hoje sim eu posso dizer Posso dizer que eu sei pulir um carro Preto, agora sim Tá vendo Só ficou esse pedaço aqui Por quê? Porque quando eu estava pulindo lá de cá com a rotativa Ele veio até aqui Aí quando eu fui colocar a Bona de espuma, eu não cheguei até lá Entendeu? Isso ficou aqui Olha lá, você vê Isso aqui foi a Bona de corte É isso aí galera, agora sim nós aprendemos Polir carro preto, hein Sem holograma, sem nada Deixar aqui no sol um pouquinho Porque quando fica no sol ele puxa, né Revelador Vamos lá Ficou Tipo assim, você consegue ver Onde eu passei o pano Sabe? Mas não tem marca De rodando E também esse carro eu vou inserar ele Inserar já Como já passou de 30 dias Eu vou inserar com a cera de carnaúba mesmo É isso aí galera Então agora eu vou pulir o carro inteiro Bom galera, aqui aproveitando um pouco o sol ali Que eu vou entregar o carro daqui a pouco para a cliente Só para mostrar para vocês aí dos holograma Que sai, né Mas aqui dá para ver bem É, está de boa Bom, agora sim, né Foi tudo uma técnica Essa foi a rota orbital Foi a boina da Lincoln E o sistema que vocês viram aí Lá do Emerson lá Que ele deu uma força para nós aí Fechou? Então Vou lá que eu vou ter que passar em cera nesse carro Agora pode inserar normal Já tem mais de um mês que eu pintei ele Então pode passar a cera de carnaúba normal Fechou? Vamos lá Olha a cor da maçaneta Diferente Eu não pintei